Olá pessoal, sejam bem-vindos aí mais uma vez, aqui é o Dr. Bruno Benigno, falo direto aqui de São Paulo, para compartilhar com vocês um caso que nós acompanhamos já há alguns anos, um paciente jovem, pouco menos de 50 anos de idade, com aumento benigno da próstata, a famosa hiperplasia. Esse vídeo é para você que está com sintomas urinários, já vem fazendo uso de medicação há algum tempo, perdeu o efeito do remédio ou então começou a ter alguns sintomas complicadores, como infecção urinária, o jato urinário muito fraco, acordar inúmeras vezes à noite, urgência para urinar. E tradicionalmente, quando o remédio deixava de funcionar, nós oferecíamos a cirurgia que é a raspagem tradicional, que é um método válido, eficiente e continua no arsenal de todo urologista. E nós sabemos que é um método que funciona já, testado aí há 40 anos. Só que o problema da raspagem é que 70% a 80% dos homens podem evoluir com ejaculação retrógrada, que é aquela sensação de orgasmo seco. Então, para quem é essa apresentação? Para aquele homem que está considerando tratar a hiperplasia benigna da próstata, mas não quer partir para a cirurgia tradicional e quer alguma alternativa. E pensando nisso, algumas técnicas surgiram, como o green laser, a terapia com vapor de água, que é o resumo, e que eu vou mostrar para vocês hoje o caso de um paciente que nós tratamos. É um paciente de 47 anos, jovem, ativo, superígido, com uma próstata pequena de aproximadamente 30 gramas. E eu vou explicar para vocês aqui por que eu escolhi o resumo nesse caso, tá? Então, eu quero que você chegue no final desse vídeo entendendo um pouco mais sobre como nós avaliamos os homens com aumento benigno da próstata e como você pode conversar com o seu médico na sua consulta a respeito desses e de outros tratamentos. Bom, o nosso paciente tem 47 anos, ele já tem LUTs, que é a sigla para sintomas urinários obstrutivos baixos, do inglês, e já tem há 10 anos. E nos últimos anos ele vem acordando duas a três vezes à noite, que nós chamamos de noctúria. Ele já fez uso prévio de finasterida, que é aquela medicação que evita a queda de cabelo e também diminui o volume da próstata por 20 anos. E ele parou há três anos porque começou a ter alguma perda de libido. Nós interrompemos o remédio. E ele vem fazendo reposição de testosterona a cada 10 dias, com deposteron, com um nutrólogo, um outro médico que vem acompanhando essa questão da reposição de testosterona. Bom, antes disso, só para agradecer aqui o comentário da Ruth Alves no nosso vídeo, quanto tempo dura a impotência após a cirurgia de retirada da próstata. Ela fala, Dr. Bruno, é o que chamamos de, obrigado, Ruth, anjo enviado de Deus. Eu fico até envergonhado de ler isso aqui, mas obrigado, Ruth. Eu não sou anjo nenhum, longe disso, na verdade. Ele passa todo o seu conhecimento para nós. Isso é uma benção. Obrigado. Desejo que Deus lhe abençoe imensamente pelo seu trabalho e que você receba tudo de mais maravilhoso no universo. Já está recebendo, pois é um ser humano iluminado, inteligente e generoso. Eu só tenho a agradecer, Ruth, de verdade. Eu recebo muito mesmo. Eu me considero alguém realmente iluminado, abençoado, porque eu tenho saúde, minha família, graças a Deus, a gente não está enfrentando nenhuma questão de saúde. É isso que eu desejo para você. Muita saúde para você e para a sua família. E agradeço aqui a sua consideração de deixar essa mensagem. Isso me estimula bastante. Então vamos lá, direto ao vídeo. Se inscreva, compartilhe e ative aí as notificações se você quiser receber nossos vídeos no futuro. Bom, então esse é o caso. Nosso paciente, 47 anos, usando medicação há 20 anos e parou de funcionar. E para você entender um pouco da anatomia da próstata, eu gravei um vídeo alguns dias atrás, algumas semanas atrás, desse aplicativo aqui, mostrando a anatomia tridimensional do sistema urinário. Então esse vídeo ganhou uma repercussão muito grande porque ele traz uma visão muito realista, assim, do sistema urinário. Deixa eu acelerar aqui para vocês verem. Então aqui nesse vídeo eu mostro, deixa eu passar aqui, a próstata aqui, vocês podem ver a próstata com a sua vascularização. Eu mostro como é a bexiga, a relação da bexiga com a uretra. E aqui, passando, você consegue ver toda a anatomia interna da bexiga e o sistema de drenagem da bexiga por dentro da próstata, tá vendo? Isso aqui é a uretra prostática e aqui é o esfíncter urinário. Então se você quiser assistir esse vídeo, você pode escanear esse código de barras aqui e ir direto para esse vídeo no final aqui dessa apresentação. E nesse outro vídeo aqui, eu mostro para vocês um caso de resum que nós fizemos também há pouco tempo, tá? Esse caso aqui eu também mostro o vídeo aqui em tempo real, né? Entrando na uretra do paciente, como é que é feito o procedimento, aborda um pouco sobre resultado pós-operatório. Então está bem interessante para quem quiser também cavar um pouco mais nesse tema, tá? Bom, o paciente, ele tem um sono bom, mas incomodado por essa questão de acordar muitas vezes à noite, faz atividades físicas frequentes, sete vezes por semana, já fez vasectomia há dois anos e já operou uma hérnia no umbigo há seis anos atrás. O pai dele teve câncer de pulmão e o avô teve câncer de próstata, então ele tem um antecedente pessoal de câncer. Bom, o estado geral dele, muito bom, como eu já falei, um homem rígido, ativo, abdômen sem anormalidades, fiz o exame de toque retal, que mostrava uma próstata de aproximadamente 30 gramas, sem nódulos, consistência normal, e sem suspeita, portanto, de câncer de próstata. Ele só tem a hiperplasia. O PSA dele, 1.8, normal até 4, e o ultrassom confirmava o achado do toque. Era uma próstata de aproximadamente 30 gramas e com a bexiga sem anormalidades. E ele já tem uma hérnia do lado direito da virilha. Então, vejam, um caso habitual de homem com hiperplasia benigna da próstata, jovem, fez essa avaliação, o urologista tem que se preocupar em afastar a existência de câncer de próstata, embora raro em homens nessa idade, mas ele tem um antecedente familiar que sempre nos chama a atenção. Bom, ele evoluiu usando a medicação chamada OMNIC, que é a tansulosina, é uma espécie de descongestionante da uretra, e ele melhorou por algum tempo, mas mantinha esse quadro de obstrução severa, sem melhora significativa depois de algum tempo, já usando essa medicação, que é a tansulosina. Bom, ele fez um exame de urofluxometria, que é um exame, que é um gráfico, onde ele urina num frasco, e a gente consegue ver como que a urina se comporta, qual é a pressão do jato, né? Então, isso ajuda o urologista a ter uma avaliação mais objetiva sobre o caso dele. E ele tinha um fluxo médio de 8, sendo que o esperado para a idade dele seria um fluxo médio de 15 ml de urina por segundo. E esse é um dos grandes problemas, né? Então, você tem homens que estão fazendo uso da medicação, como é o caso do nosso paciente, e ela parou de funcionar. Tem homens que não vão tolerar o remédio a tansulosina, porque podem ter queda de pressão. Tem vários pacientes idosos que tomam a tansulosina e se sentem muito tontos, zumbido, fraqueza. Isso pode ser por uma queda de pressão. Tem homens que podem se queixar, como esse é o nosso paciente, de perda da libido, dificuldade de ereção, com o uso da dutasterida e da finasterida. E tem a tão temida também ejaculação retrógrada, que é quando, na hora do orgasmo, ele tem o que a gente chama de orgasmo seco. Então, são questões que são importantes. Bom, como é que o urologista vai definir, vai avaliar quem são, como tratar, como é que eu escolho o tratamento? Então, primeiro, eu tenho que avaliar o tamanho da próstata do paciente. Então, o primeiro bloco são sintomas, a intensidade dos sintomas e se ele responde ou não ao remédio. O segundo ponto é, qual o tamanho dessa próstata? Essa próstata tem o tamanho de uma uva, aqui, 30 a 40 ml, ou ela é do tamanho de um abacate, tem 150 ml. Então, o tamanho normal de uma próstata é do tamanho de uma noz, eu diria, uma noz de Natal, em torno de 30 a 40 gramas. Já aqui, o tamanho de um kiwi, de 40 a 80 ml, é uma próstata moderada. Prostatas grandes, entre 80 e 150, e acima de 150, são próstatas consideradas volumosas. E o tradicional, o que é o tradicional? É fazer a raspagem. Você anestesia o paciente, leva ele para o centro cirúrgico e entra com o equipamento aqui por dentro da uretra dele e faz uma raspagem, desgasta aquilo ali, e deixa o canal amplo novamente para o paciente urinar. Então, qual o problema? O problema é que essa cirurgia, o aparelho que nós usamos, ele é um aparelho um pouco grosso. E esse aparelho, pelo fato dele ser calibroso, ele não pode ficar na uretra do paciente por mais de duas horas. Por que isso? Porque senão, o próprio aparelho que vai para desobstruir a uretra ao nível da próstata, ele mesmo pode causar um trauma na uretra, se ficar na uretra do paciente por mais de duas horas. Veja, até isso, é seguro, não tem problema. Acima de duas horas, já começa a aumentar o risco do paciente ter uma estenose, que é o que nós chamamos de estreitamento da uretra. E como é que aparece isso? No raio-x, a gente faz aqui um raio-x, a bexiga, aqui a uretra normal do paciente, e aqui esse ponto, como se formasse um anel. Então, esse aqui é um paciente que teve um estreitamento de uretra depois da raspagem. Então, nós sabemos que próstata de até 70, 70 gramas, é seguro fazer pela uretra uma raspagem tradicional, porque a gente vai conseguir resolver isso com menos de duas horas. Existe uma alternativa a isso, que é a vaporização a laser, que é o green laser. Nós também temos experiência com essa técnica. só que o problema do green laser, ele é bom e ruim. Ele é bom porque ele sangra menos do que uma raspagem tradicional. Eu não tenho preocupação de ter que ficar aspirando os fragmentos no final da cirurgia, como na RTU. portanto, no green laser, eu consigo destruir mais próstata por unidade de tempo. Só que a desvantagem do green laser é que boa parte dos pacientes perdem a ejaculação exatamente igual à raspagem. Então, você vê, para esse paciente que não queria perder a ejaculação, não fazia sentido escolher o green laser. Então, aqui, mostrando a rotina da nossa equipe e um outro paciente onde nós fizemos essa vaporização da próstata com o green laser. E escolhemos, nesse caso, o resum. Resum. Não tem um jeito correto de pronunciar, mas é uma terapia que utiliza o vapor de água a 103 graus que é aplicado na próstata do paciente de 4 a 8 pontos diferentes da próstata. Esse vapor vai aquecer a próstata até 72 graus e vai levar a uma coagulação das proteínas. Essa coagulação das proteínas vai fazer o tecido morrer e ser reabsorvido pelo próprio corpo do paciente no intervalo de 2 a 3 meses. Então, o resum não é um tratamento que entrega um resultado rápido. Esse é um outro conceito. Resum não é para quem tem pressa. Resum é para quem tem sintomas moderados, próstata de tamanho médio, que quer desobstruir a uretra e quer manter a ejaculação. Mas o resum não é melhor, ele não desobstrui mais do que a raspagem tradicional. Ele está entre o remédio e a raspagem tradicional. Então, remédio, raspagem tradicional. O resum está aqui. Mas é uma excelente opção porque é rápido, o paciente faz com uma sedação e pode obter resultados, de certa forma, semelhantes ao de uma raspagem tradicional. Bom, assim que é o vapor, então você vê aqui o dispositivo aplicando o vapor de água no tecido da próstata. Imagina a próstata como se fosse uma mexerica, tenha casca e o gomo. O vapor ele vai se difundir pelo gomo preservando a cápsula que é compacta. Então, é assim que é feito o resumo. Esse aqui é o equipamento, é a máquina do dispositivo, que aquece água destilada a 103 graus Celsius. Aqui é o planejamento que nós fazemos antes da cirurgia, antes do procedimento. Então, eu vou medir a uretra na ressonância para fazer um cálculo preciso. Nesse caso aqui o paciente tem quase 4 centímetros de uretra. Muito boa. Essa imagem que nós vemos dentro da uretra do paciente, vocês vão ver aqui que eu vou mostrar para vocês no vídeo, no final dessa apresentação. Eu vou mostrar para vocês. Então, percebam aqui, a gente está vendo o ducto da ejaculação desse paciente, mas vejam que parece que tem duas maçãs assim, uma comprimindo a outra comprimindo a uretra. Isso é a próstata crescendo e fechando o canal. Normalmente era para a gente ver aqui no meio uma luz, um cano, um fluxo, uma passagem de água. Então, isso aqui acaba dificultando a passagem da urina. Vejam outro caso, o lobo esquerdo cresceu e deformou a uretra do paciente. Esse aqui são os dados científicos, quem quiser baixar, ver um pouco sobre a ciência por trás do resumo. Esse é um artigo científico que foi publicado mostrando os 4 anos, na verdade, esse já foi até atualizado, 5 anos de resultado com o resumo, que já existe nos Estados Unidos há 7 anos, no Brasil chegou no ano passado. é uma terapia com o vapor da água que avaliou os resultados de 4 a 5 anos em vários centros nos Estados Unidos. Ele queria avaliar a eficácia e a segurança do vapor de água. Foram 197 homens que participaram desse estudo, todos eles acima de 50 anos e que tinham sintomas de próstata obstrutivos moderados. Eles tinham um fluxo máximo menor que 15 ml por segundo e a próstata desses homens do estudo tinha entre 30 e 80 gramas. Então, essa é a faixa ideal de tamanho de próstata para esses pacientes. O procedimento foi randomizado, o que significa isso? Alguns fizeram o resumo e outros fizeram apenas a cistoscopia. E os que fizeram apenas a cistoscopia, depois de 3 meses foram tratados. Para a gente ter uma espécie de balanço entre os dois tratamentos e dar a chance de todos os dois grupos receberem o tratamento com o resumo. E o que o estudo observou? O resultado foi uma redução dos sintomas urinários do desconforto em 48% na intensidade. A melhora de qualidade de vida foi de 45% melhor no grupo que fez o resumo versus o que não fez. Houve um aumento da taxa de fluxo urinário da ordem de 44% e o índice de impacto da hiperplasia benigna da próstata foi reduzido em 48%. A taxa de homens que precisaram fazer um novo resumo em 5 anos foi 4,4%. Então, é considerado uma taxa de falha de tratamento pequena em comparação com a RTO que é da ordem de 7% em 15 anos. O resumo tem 4,4% em 5 anos. E não houve relato de disfunção sexual. Isso é um dado muito importante nesses pacientes. E 10% deles apenas perdeu a ejaculação comparados com 90% dos pacientes da raspagem tradicional. bom, então a conclusão aqui desse trabalho é que o tratamento foi eficaz ele foi seguro com baixa taxa de complicação e a aplicabilidade do método foi reprodutível entre os cirurgiões. Então, o resumo entra como uma opção de tratamento para a hiperplasia benigna da próstata. Bom, como nem tudo são flores o resumo pode sim dar pequenos sangramentos existe risco de infecção urinária da ordem de 15% de 12% a 15% assim como numa raspagem existe o risco de retenção urinária e é por isso que os pacientes precisam usar a sonda por alguns dias depois do resumo portanto, é um procedimento como outro qualquer seu médico tem que tomar e você tem que tomar os cuidados de uma cirurgia como qualquer outra. Esse quadro ele faz uma comparação entre os principais dispositivos aqui tratamento clínico o resumo o Urolift a raspagem e o Aqua Ablation. então percebam que em termos de retratamento o resumo ele tem uma taxa baixa aqui de retratamento comparado com o Urolift que é aquele grampo que tem uma taxa de retratamento maior e no Brasil o Urolift já saiu do mercado em termos de desobstrução o resumo entrega uma boa uma boa desobstrução mas claro a desobstrução com a raspagem e com o Aqua Ablation que não está disponível no Brasil é bem mais interessante né bom gente antes de passar para a próxima próxima etapa queria compartilhar com vocês aqui um vídeo deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar para vocês não não vou conseguir mostrar para vocês eu queria compartilhar com vocês um vídeo do Resum mas eu não vou conseguir projetar agora nesse momento então eu queria convidar vocês a assistirem aqueles vídeos que eu passei anteriormente também convidarem a assistir um vídeo sobre a anatomia humana que nós gravamos aqui ó nós usamos esse programa de reconstrução tridimensional para mostrar para vocês aqui o que é a uretra então aqui ó a anatomia do sistema genital então aqui a gente vê a uretra da glande a uretra peniana entrando no pênis e atravessando aqui o esfíncter urinário a gente tem a uretra membranosa e aqui é a uretra prostática então a próstata atravessando aqui o meio da próstata tá e essa região aqui que abraça a uretra é que de fato cresce e o resumo ele é aplicado exatamente nessa área aqui tá bom pessoal então é isso eu vou seguir acompanhando as novidades aqui do tratamento da hiperplasia benigna da próstata e vou trazendo aqui pra vocês pra você que chegou aqui até o final muito obrigado pela atenção e nós temos uma brincadeira aqui no canal que quem chega até o final escreve no comentário eu cheguei até o final e escreve HPB HP de próstata B de benigna perplasia prostática benigna eu cheguei até o final que eu vou saber que você chegou vou ler seu comentário eu vou ter um grande prazer em responder aqui as suas perguntas meu muito obrigado aqui por ter chegado até o final e pela atenção e mais uma vez até a próxima bom só deixando aqui a mensagem final né se você não me conhece eu sou o doutor Bruno Benigno sou urologista diretor da minha clínica uroonco aqui em São Paulo e sou um dos urologistas do hospital alemão Oswaldo Cruz se você quiser saber mais sobre o meu trabalho basta acessar aqui o nosso site que é o www.clinica uro de urologia onco de oncologia tudo junto .com.br ou então acessar aqui as nossas redes sociais no arroba doutor tracinho embaixo benigno tá bom um grande abraço e mais uma vez até a próxima E aí e aí Obrigado.